Fato do Peixe MB 15 e 19 hein galera Hoje é isso, sexta-feira Sextona arrumada Tava aí em busca de um carregamento SIC alguma coisa na manhã E o sol já tá achando hein galera O sol já tá rachando mesmo Bora ali Em busca de um carregamento, primeiro do dia né, graças a Deus aí Hoje, eu cheguei na garagem, era quatro e meia Aí eu tava desconfiado ali que o, que o, eu precisava fazer um embuchamento de eixo Tava instalando, eu faço as horas não é com forma então Eu cheguei e meti um macaco lá no eixo, levantei a roda não tava, a outra também não tava Na compensação, parece que nunca foi lubrificado esse carro As mangas de eixo dentro tá sequinha Só que eu tô na empresa aqui, eu nunca vi esse carro sendo lubrificado Entendeu aí, aí complica a situação né Porque eu mesmo chego e te embolo as coisas mas É, se a questão de lubrificação ele falou que era com eles lá, eu tava tentando a cabeça Entendeu galera É um radarzinho aqui Então é isso aí galerinha Graças a Deus aí, só sucesso na, na empresa A luzinha do, do alerta Depois daquele dia lá que eu fiz o, que eu fiz o, o vídeo lá na festa O pessoal lá tá bom, ele apagou um vídeo lá que eu tinha feito na festa Mas tá bom né galera Tá bom Olha o meu companheiro aí Talvez dia de madrugada Duquinhas três amarelo Vou pôr uma buzinha no caminhão Vou buscar o para-choque hoje, se Deus quiser E positiva galera Mas vai mandando aí nos comentários Se gostou da um put Eu regulei a situação ali do, do, da Moriçota Graças ao bom pai Vou ver se amanhã que é sábado Eu trago ela aqui pra garagem pra eu virar uns pneus Porque lá na garagem lá tem máquina Tem, tem Negocinho e tudo Então eu mesmo virando ali os pneus E economizo os dinheiros, né não Aí eu vou tirar lá os pneus E só virar, só tirar as cartas e virar É fácil Beleza turma, então é isso aí Deus abençoe a todos Tamo junto Tchau 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 Tchau